Está para começar a segunda promoção do AliExpress de 2022 com cupons de desconto de até R$240. Quer saber qual é essa promoção e quando vai se iniciar? Fica até o final desse vídeo que eu vou te contar. É isso mesmo, tem cupons de R$240 nessa promoção que está por vir aí no AliExpress. Na verdade, ela já está derrolando, mas os cupons ainda não estão ativos. O que você pode fazer, por enquanto, é somente deixar salvo no seu carrinho o produto que você deseja. Aí no dia 10 que você vai poder utilizar os cupons de desconto que eu vou passar aqui nesse vídeo. E eu vou estar mostrando a promoção na tela do meu computador. Só que antes disso, se inscreve aqui no canal que tem vídeo todo dia às 22 horas. E são vídeos como esse aqui, trazendo cupons de desconto para você que gosta de comprar produtos no AliExpress. Já se inscreveu? Agora vamos para a tela do meu computador. E a promoção da vez, então, agora é o Mega Saldão. E aqui você vai encontrar produtos com até 80% off. Está marcando aqui que começa em dois dias, porque eu estou gravando esse vídeo antes de começar a promoção. E já tem aqui alguns cupons de desconto na tela inicial, inclusive o de R$250 que eu te disse. Mas vamos começar aqui por cima. Aqui em cima tem um cupomzinho de R$6 para quem quer comprar pouquinha coisa no AliExpress. Acima de R$60, é claro. Para utilizar ele, só clicar aqui em quero e pronto. Já vai entrar esse cupom aí na sua compra. Depois tem cupom aí de R$70 em compras acima de R$700. Tem cupom de R$120 em compras acima de R$1.300. Aí tem aqui o nosso queridinho aí de R$240 em compras acima de R$2.900. Calma que ainda não acabou os cupons, pois eu tenho uns exclusivos que o AliExpress me passou. Então fica até o final do vídeo. Ah, e sobre esses cupons, está tudo aqui embaixo. Basta você copiar e colar no campo de cupom quando for fazer o pagamento da sua compra. Inclusive, o link dessa tela aqui vai estar fixado aqui nos comentários. E esses cupons aqui e os que eu te mostrei no final do vídeo vão poder ser utilizados somente nessa tela aqui. Ah, e no comentário fixado também está o nosso grupo no WhatsApp e no Telegram. E lá sempre tem as melhores ofertas do AliExpress. Voltando à promoção, alguns produtos que você pode encontrar aqui são eletrônicos, beleza, esporte e lazer, casa e jardim, tecnologia e escritório. Tem placa de vídeo aqui, hein? Para as mulheres aí tem bolsas, óculos. Para baixo aqui tem o que mais? Aqui no compra e economize, ó. Gaste R$170 e economize R$17. Então aqui já tem uns descontinhos aí que você vai conseguir mesmo antes de utilizar os cupons de desconto. Pelo que eu estou vendo aqui, vai aparecer normalmente coisas que você pesquisa no AliExpress. Eu, por exemplo, estava pesquisando isso aqui esses dias. Aí aqui embaixo tem escolhas em destaque, que são produtos aí com até 70% off. E aqui temos aí fone de ouvido, ring light, sensor de porta. Trouxe vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui no card caso você queira dar uma olhada antes de estar comprando. Tem memória RAM aqui. Tem uns cupons de desconto aqui que eu estou vendo no próprio anúncio. Tem esse detalhe também muito bom aí que dá para você aproveitar esses cupons de desconto que ficam aqui também nos anúncios. Alguns vendedores aí preferem deixar esses cupons de desconto para você comprar mesmo com ele. Aí para baixo aqui também tem mais fones de ouvido. Tem aqui itens de volta às aulas, mas aqui não tem nada de volta às aulas. Tem mais produtos de carro, relógio e fone de ouvido. Então, não entendi aí por que volta às aulas. Para mim, normalmente volta às aulas seria o material escolar. Aqui tem eletrônicos, celulares, que é o que o pessoal mais procura. Tem também aqui computador e escritório. E aqui tem mais produtos também que não tem nada a ver com computador e escritório. Só a placa de vídeo. Não estou entendendo muito bem o algoritmo aí do AliExpress nesse momento. Aí aqui embaixo tem a parte boa que é o você também pode gostar. Que o AliExpress normalmente vai te recomendar os produtos que você está pesquisando na plataforma. E aqui você vai rolando e ele sempre vai aparecendo novos produtos. Essa é a tela então da promoção. E agora vamos para os cupons que eu sei que você está esperando. Os cupons da vez que foi passado exclusivamente para mim compartilhar com você aqui do canal são os seguintes. São os seguintes. Tem cupom de R$50,00 para compras acima de R$400,00. Tem cupom de R$80,00 para compras acima de R$800,00. E tem o último cupom que é de R$100,00 para compras acima de R$1.000,00. Vale lembrar que esses cupons vão durar somente até o dia 15, que é o dia que acaba a promoção. Alguns, como por exemplo aí o de R$240,00 ou de R$100,00, eles normalmente podem acabar muito antes, pois muita gente vai utilizar. É certeza. Às 5 da manhã do dia 10, já começa a testar os cupons até entrar um deles. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma. Se realmente foi, deixe seu like aqui embaixo. Teve alguma dúvida? Deixa nos comentários que eu vou te responder ou trago em mais um vídeo aqui no canal. E agora aparecendo dois vídeos aqui na tela. Clica um deles que provavelmente é mais um vídeo. Te tirando dúvidas sobre o Express ou com cupons como esses que eu te passei agora. Até mais.